Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil e China assinam acordos de cerca de 160 bilhões nas áreas de agricultura, aeronáutica, automotiva, bancária, energia, transporte, estradas, portos e siderurgia. Entre os acordos está a liberação de nove frigoríficos brasileiros que vão poder voltar a exportar carne de boi e de frango para a China. E um novo caminho para a Ásia, com menos distâncias e custos. Brasil, China e Peru começam estudos para a construção da ferrovia transoceânica, a primeira a ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. E ainda, criadas 176 novas vagas em três novos cursos de medicina de universidades federais no interior de Santa Catarina, Tocantins e Alagoas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil Tocantins e Alagoas